Bom galera e para fazer a solicitação de aumento de limite aí do cartão de crédito Neon é muito fácil tá Primeiramente você tem que estar logado no aplicativo Neon e também você já tem que ter disponível a função crédito no cartão Em seguida você vai vir na opção crédito Enquanto isso galera já deixa aí abaixo seu like e me conta se você já teve aumento de limite aí no Neon através de solicitação pelo aplicativo ok Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade Bom pessoal já na página aqui que informa o valor do seu limite né que você já utilizou e também o limite da fatura Você vai vir aqui ó logo após o nome crédito e vai dar um toque tá E nessa próxima tela vai abrir para você o valor com seu limite total e também o valor né que você ainda tem disponível no cartão Mas aqui abaixo tem a opção solicitar mais limite tá você vai dar um toque Lembrando galera que meu limite aí no cartão Neon é de 6.080 reais tá e aqui ele me pergunta para quanto eu quero ter o aumento de limite no cartão de crédito Pessoal vou tentar aqui né vou botar o máximo vou colocar 10 mil reais tá bom Não sei como é que é o procedimento da Neon se vai passar por análise ou se ele já disponibiliza na hora ok galera De 6.080 para 10 mil reais não sei como é que funciona o procedimento aí do aumento de limite se é na hora ou se vai passar por uma avaliação aí em 24 horas ok Mas basicamente o procedimento é esse né coloquei aqui os 10 mil vou vir na opção continuar Nessa próxima tela ele fala o seguinte solicite mais limite Aquele de pergunta pessoal para que você quer esse aumento de limite né Se é para fazer uma viagem para uma compra específica ou se o limite disponível é compatível com a sua renda Usar o cartão mais vezes e etc tá Aqui nesse exemplo galera vou selecionar a opção usar o cartão mais vezes em seguida vou clicar em solicitar aumento E aqui pessoal nessa próxima tela eu falo o seguinte não conseguimos dessa vez Sua proposta não foi aceita mas você poderá solicitar um novo aumento de limite mais para frente Confira abaixo dicas de como aumentar o seu limite tá galera então basicamente aí né Como vocês viram não foi aprovada a solicitação do aumento de limite no momento Porém vou tentar aqui a 30 dias novamente tá galera Então o caminho para você estar solicitando aumento de limite no Neon é basicamente esse tá Através do próprio aplicativo você pode solicitar um aumento de limite aí De acordo com a sua necessidade ok galera E se for disponibilizado na mesma hora vai chegar para você a notificação Informando que a solicitação foi aprovada ok E me conta aqui abaixo você conseguiu aumento de limite através dessa função Comenta aqui ok Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade E aproveita também para participar do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita ok Vou ficando por aqui um forte abraço a todos vocês E a gente se encontra no nosso próximo vídeo E a gente se encontra no nosso grupo de WhatsApp 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 de